E para estar fazendo esse Prime caseiro, vamos estar pegando um pote, um pincel, uma colher de sopa galera, isso mesmo, um copo com água, um pouco de água, um vinagre com álcool, um pouco de bicarbonato de sódio, cola branca, um pouco de tinta da sua escolha, vamos estar usando aqui também um pouco de maisena, vamos estar pegando aqui a colher de sopa, apanhar duas colheres de maisena, vamos estar pegando um pouco de bicarbonato de sódio também, que é para estar matando as bactérias, tá galera, vamos estar misturando bem, agora vamos estar pegando duas colheres de cola branca e vamos sempre misturar bem, apanhando aqui duas colheres, vamos misturar bem misturado, vamos estar apanhando aí também a tinta, eu vou estar utilizando aqui tinta tecido branca, vocês podem escolher qualquer cor, que é somente para dar coloração ao nosso Prime, vamos estar misturando bem também, apanhando aqui vinagre também, para dar efeito e não juntar, deixar que junte fungos né galera, e vamos estar misturando bem, e agora vamos adicionar aos poucos água, um pouco mesmo, só um pouco olha galera, só um pouquinho aqui e vamos misturar, após misturar bem, ele vai pegar essa consistência galera, e se não chegar nesse ponto, vamos estar mexendo mais, é só vocês estarem adicionando um pouco mais de água, e o nosso Prime já está pronto para o uso hein, eu fiz aqui com materiais que eu encontrei aqui em casa, não comprei nada galera, vamos estar pegando aqui uma esponjinha velha né galera, que vai sujar e vai endurecer depois, vamos estar pegando aí um pratinho e a gente está colocando um pouco hein, ponhando um pouco no pratinho, agora já está pronta para o uso, vocês podem usar de qualquer forma, eu fiz aqui especialmente para usar aqui na nossa frente da Fan 160, e dá para montar bastante projeto com essa Prime galera, dá para fazer muitas coisas, porque depois de endurecido nem parece que é uma cola caseira foi feita, depois se sobrar vocês podem guardar num potinho beleza, e olha só a frente aí que está terminada aí, que eu fiz aí com o Prime, depois a gente coloriu por cima, se você quiser aprender, é só dar um clique aí no vídeo aí, e corre lá ver esse tutorial, e já deixa seu like aí, se inscreve no canal, tamo junto, fui! Tchau, tchau!